A China foi o país que mais comprou alimentos do Brasil no ano passado. Os orientais importaram principalmente os produtos do complexo soja. As importações chinesas de produtos brasileiros ultrapassaram os 22 bilhões de dólares em 2014. Os números garantiram aos asiáticos o primeiro lugar na lista de países que mais compraram produtos alimentícios no Brasil. As informações são do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. Segundo o órgão, a soja e os produtos derivados foram os responsáveis pela maior parte das compras chinesas. No total, são 17 bilhões de dólares em importações da oleaginosa. Produtos florestais com destaque para a celulose também atraíram a atenção dos chineses. Ainda de acordo com os dados, Estados Unidos, Países Baixos, Rússia e Alemanha, vêm logo atrás da China entre os países que mais importaram produtos agropecuários brasileiros.